Olá, amigos do site Notícias Agrícolas, eu sou o Frederico Olive e hoje vamos falar sobre as inovações da agricultura, as tecnologias, principalmente produzidas pela Embrapa. Estamos nas vésperas do início de uma nova safra, safra 21-22, e quem vai trazer informações sobre esse tema é Sérgio Abud da Silva, que já está aqui comigo, ele é supervisor da área de transferência de tecnologia da Embrapa Cerrados, ele fica lá em Brasília. Boa tarde, Sérgio, como vai, amigo? Olá, Fred, boa tarde, boa tarde a todos os telespectadores aí do Notícias Agrícolas, é uma satisfação muito grande estar conversando com vocês aqui. A satisfação é toda minha, Sérgio. Como eu disse, estamos nas vésperas, algumas regiões produtoras já iniciaram os plantios dessa nova safra, o plantio de soja principalmente já começa a dar andamento. Sérgio, e nesse sentido, como é que a Embrapa tem atuado para levar transferência de tecnologia para os agricultores? Quais são as inovações que os produtores já vão estar utilizando ou vêm utilizando nesta próxima safra, Sérgio? Nós sabemos que as condições climáticas, normalmente, elas não são, assim, constantes, né? Nós não temos aquele regime de chuva muito confiável, às vezes atrasa um pouco a chuva ou chega um pouquinho antes. Então, a Embrapa tem feito um trabalho muito forte aqui com os produtores do Distrito Federal e do entorno, numa parceria com a Emater, com os extensionistas da Emater e um grupo de produtores, buscando deixar o produtor um pouco menos refém dessas condições climáticas. Então, uma das técnicas que nós temos utilizado aqui é buscar uma melhoria da qualidade estrutural do perfil do solo. E estamos buscando aprofundar mais esse perfil, não só na parte química, física, mas também biológica, usando palhada, usando um manejo mais adequado, de forma que a gente consiga armazenar a água da chuva que cai nessas primeiras chuvas, né? E, assim, dar condições para ter uma boa germinação na lavoura. Então, esse é o primeiro passo que nós estamos tendo aqui com os produtores da região do entorno do Distrito Federal. Muito bem. Você está falando das premissas da agricultura sustentável, né, Sérgio? Sem dúvida, né? Para você ter maior retenção de água, você precisa ter palha sobre o solo, né? E a palha sobre o solo traz outros benefícios. Como é que vocês estão trabalhando no sentido de levar essa informação para o agricultor, de formação dessa palhada permanente sobre o solo, aí trazendo os benefícios que o plantio direto traz e muito mais, né, com essa palhada, Sérgio? Nós temos alguns resultados de pesquisas que foram obtidos nos ensaios aqui na Embrapa e estão sendo validados nas propriedades de alguns produtores aqui na região do entorno. Nós estamos trabalhando com braquiária, inclusive com pânico, né? Com algumas espécies de pânico, para que a gente consiga melhorar essa qualidade da palhada e também a combinação de mix, né, de alguns cultivos, dependendo da necessidade do produtor. Como, por exemplo, se tiver a necessidade de corrigir algum problema de doença de solo, com os nematóides, né? Aí, nesse mix de plantas de cobertura, é possível encaixarmos algumas espécies, como a crotalária, a aveia, né? Então, nós temos uma combinação de plantas de cobertura que vão fornecer essa palhada, que vai ficar sobre o solo, dando uma proteção, né, para evitar as perdas por erosão, facilitando muito também, por causa da temperatura do solo, que vai ficar mais adequada. E as raízes dessas plantas, elas vão ajudar a melhorar essa qualidade estrutural do solo, ciclando nutrientes, né? Essa palhada também ajuda muito a controlar ervas daninhas, né? Hoje nós temos um problema com ervas daninhas de difícil controle. E essas plantas de cobertura, além de ser um condicionante, né, da temperatura, reter essa umidade no solo, elas também atuam nesse sentido de corrigir alguns problemas, né, de doenças como os nematóides e ajudar a ciclar o nutriente, dando uma... mais sustentabilidade ao produtor em condições, assim, até de pouca ou de uma má distribuição de chuva nessa fase inicial da lavoura. Muito bem. Ô Sérgio, nesse sentido, a braquiária, como você diz, ou o pânico, né, ele pode realmente ser... pode ser uma ferramenta importante para essa nova agricultura que nós desejamos, né, uma agricultura que seja mais produtiva, mas também sustentável. Nesse sentido, o consórcio da braquiária com os grãos, né, principalmente o milho, pode facilitar aí esse trabalho de manejo, trazendo essa palha sobre o solo? Em áreas onde nós temos a matéria orgânica do solo baixa, quando se coloca a palhada, nós chegamos a ter ganhos de produtividade que pode chegar até mais de 10 sacos por hectare. Em áreas onde a matéria orgânica já está um pouco melhor, em torno de 3%, essa palhada mais esse sistema, né, integrado, pode chegar a ganho de produtividade em torno de 20 sacos por hectare. Então, a contribuição é fantástica, não só no sentido dessa melhoria da produtividade que ocorre em decorrência da melhoria do perfil do solo, desse condicionamento, né, desse ambiente de produção que é muito importante, que é o solo, né, e também a ciclagem de nutrientes e essa melhoria da biodiversidade que nós temos no solo. Associado a isso, nós temos recomendado que os produtores utilizem os microbiológicos, que são organismos que serão colocados juntamente com a semente ou no suco de plantio, ou até mesmo na semeadura das plantas de cobertura, e eles vão ajudar, melhorar, aumentar o volume de raiz dessas plantas, não só na parte superior, mas aumentar também em profundidade. Esse aumento de raiz, ele ajuda na absorção de nutrientes, ajuda na absorção de água, e essa raiz que se aprofunda, ela também escapa daqueles fitopatógenos que ficam mais na superfície, né, que quando falta um pouquinho de água, causa dano na raiz, esses fitopatógenos vão entrar nessa raiz, muitas vezes até causando uma seca ou amadurecendo a planta antes da hora, o que acaba reduzindo a produtividade porque a planta não consegue armazenar peso no grão. Produtividade é número de grão vezes o peso do grão. Então, quando nós condicionamos esse solo nesse manejo, o sistema reticular aprofundo, absorve mais água e nutrientes, e esses micro-organismos, eles ajudam a aumentar esse volume de raiz e também protegem contra esses patógenos de solo. Isso dá mais sustentabilidade à lavoura, e é o manejo que nós chamamos de manejo ecoeficiente, porque ele está ligado ao manejo da parte ambiental, da parte econômica, porque acaba reduzindo também alguns custos, né, aumentando a produtividade e dando sustentabilidade ao produtor. Muito bem. Bom, é dessa maneira, então, que nós vamos aumentar a nossa eficiência, a nossa produtividade, no sentido de você promover uma agricultura que nós consideramos até regenerativa, né, estamos voltando lá às bases da nossa agricultura, usando, claro, menos químicos, né, eles fazem parte aí do sistema, sem dúvida, mas precisamos também reduzir os custos de produção e também melhorar aí a diversidade de produtos para que possam atender as operações de defesa da agricultura. Nesse sentido, os biológicos, eles vêm acrescentando cada vez mais eficiência no sistema, e como é que você faria um comparativo aí com o que o trabalho dos químicos fazem nesse sentido? É possível trabalhar em conjunto ou um vai substituir o outro, Sérgio? Esse manejo, ele é associativo. Eu sou biólogo de formação, também sou técnico agrícola e trabalhei a minha vida inteira conduzindo experimentos em lavouras, em fazenda. Então, a gente tem uma vivência muito forte com o manejo que é praticado pelos produtores. Além disso, nós trabalhamos com pesquisa aqui na Embrapa e a gente observa que essa associação dos químicos com os biológicos é uma associação extremamente positiva. Eu sempre digo que a agricultura, ela sempre foi biológica e os químicos nós usamos quando for necessário. E sempre há uma necessidade para utilizar os químicos, mas eles precisam ser recomendados e utilizados segundo uma recomendação técnica. Os biológicos, eles têm o papel deles, que é muito importante nesse sistema, porque eles vão fazer parte de toda essa microbiota que está no solo e também na relação com as plantas. E os químicos, eles vão auxiliar quando há algum desequilíbrio que, por alguma razão, ou uma praga, que acabou aumentando um pouquinho, passou um pouco do nível de controle. E aí há necessidade de nós usarmos esses químicos, que podem ser inseticidas, podem ser os fungicidas, podem ser também os herbicidas e até mesmo os adubos, que nós não vamos deixar de utilizar, principalmente no solo do cerrado, que é um solo muito pobre, que necessita de uma boa correção e uma boa suplementação de macro e nutrientes. Então, essa associação dos químicos, biológicos, é a agricultura que nós vamos praticar, uma agricultura mais resiliente, mais regenerativa, que vai dar mais produtividade, mais sustentabilidade à nossa agricultura. Inclusive, com esses resultados, nós temos superado as produtividades que nós vínhamos obtendo nas últimas safras. Nós passamos, pelo menos por uns 15 anos, com a produtividade estagnada, próximo de 50 safros por hectare. Nos últimos anos, com essa agricultura regenerativa que nós estamos utilizando, inclusive nas áreas dos recordistas de produtividade, nós praticamente aumentamos metade dessa produtividade, ou seja, as médias nos bons produtores hoje, que utilizam essa metodologia, já estão nas áreas comerciais, na casa dos 70, 80 sacos por hectare, em áreas comerciais muito grandes. Então, não há como voltar atrás. Nós vamos associar essa combinação dos químicos com o biológico e, dessa forma, nós vamos garantir uma produtividade muito melhor, inclusive com uma renda muito melhor também para o produtor e um pouco mais de tranquilidade em anos que nós temos uma distribuição de chuva, muitas vezes inadequada, diante da expectativa do produtor. Muito bem. Sérgio, existe ainda da parte do agricultor ainda muitas dúvidas em relação a recorrer às premissas básicas da agricultura sustentável, que é essa rotação de culturas, que é a palhada, e também o uso dos biológicos é um deles. Quais são os mitos que você poderia, vamos dizer assim, defini-los para que os agricultores pudessem avançar na aplicação desse sistema nas suas lavouras, Sérgio? Eu gosto muito dessa reflexão que você fez, Fred, porque na agricultura nós temos aqueles produtos químicos que são utilizados para o controle de alguns organismos vivos, fugicidas, herbicidas e até mesmo os inseticidas, e nós temos aqueles biológicos que são benéficos. Nós temos macroparasitoides que vão ser utilizados para o controle de ovos, de percevejo, e também parasitoides de pragas na lavoura, e nós temos também os microbiológicos, que são organismos entomopatogênicos, que causam doença nas lagartas, nos insetos, ajudando nesse controle, e temos também esses biológicos, como nós falamos, que são colocados no solo, como, por exemplo, o risóbio, essa bactéria que fixa nitrogênio. Então, um ponto que nós estamos melhorando muito dentro dessa pergunta que você fez, foi tirar a mistura dos fungicidas e inseticidas junto com o risóbio, que é essa bactéria que fixa nitrogênio, na semente. Então, nós estamos colocando separados, os produtores já têm utilizado esses biológicos no suco. Então, ele coloca os químicos na semente e coloca os biológicos no suco. Dessa forma, eles não vão diminuir essa população de biológicos. Então, esse é um ponto que os produtores passaram a usar, e eu acho que é um caminho sem volta. Uma outra coisa que eu tenho observado, os percevejos, eles são um problema muito sério, porque são insetos que sugam vagem e acabam danificando os grãos na lavoura. Nós temos poucos inseticidas que controlam bem os percevejos, até mesmo porque nós temos que matar os percevejos, mas eles deixam os ovos na lavoura. Então, assim, 3, 4, 5 dias após uma aplicação de um inseticida, nós já temos uma carga de resíduo de inseticida muito pequena na lavoura. Muitas vezes é menos de 25%. Esse é um momento em que nós podemos entrar com um parasitoide de ovos de percevejo controlando os ovos. Então, o inseticida controlou o percevejo, o inseto, né? E os parasitoides vão controlar os ovos. Dessa forma, a população de percevejo, ela reduz, resultando, muitas vezes, numa próxima aplicação, que vai levar aí 20, 30 dias, porque a população vai reduzir, e dessa forma, o produtor vai ficar livre desse problema, ou pelo menos vai reduzir muito o impacto do problema no campo. No milho, nós temos também biológicos que estão sendo associados com inseticidas, como é o caso do fungo, da isária, da bovéria, que tem ajudado muito a controlar a cigarrinha no milho, que é um problema muito sério para os produtores. Nessa próxima safra, nós poderemos enfrentar um problema, um desafio muito grande, que é esse manejo da cigarrinha. Então, os produtores, muitas vezes, têm dificuldade de entender isso. Isso é um mito, né? E nós precisamos quebrar isso estando a pesquisa e a extensão mais próximas dos produtores e orientando como utilizar esses biológicos associados aos químicos, que é uma ferramenta integrada que vai ajudar muito a nossa agricultura. Muito bem. Outro ponto importante, que eu queria que você tirasse uma dúvida para nós também, para quem está nos assistindo, é em relação do consórcio do milho com a braquiária. Em muitas regiões, no Mato Grosso do Sul, principalmente, já conversei com outros pesquisadores da Embrapa, o GCC Com, né? Você conhece muito bem, né, Sérgio? E ele luta bravamente para que a gente faça cada vez mais esse trabalho do consórcio do milho com a braquiária. Você também tem que trabalhar nesse sentido, de levar mais essa informação, porque muitos agricultores acreditam que a braquiária vai tirar ali produtividade do milho, mas o benefício que essa palha da braquiária fica depois sobre o solo traz todas as consequências de produtividade depois na sequência, quando você vai plantar, por exemplo, uma soja. É assim que a gente deve levar esse tema, Sérgio? Exatamente. Eu acompanho muitos produtores nessa região aqui de Goiás, mais para o norte de Goiás, na Bahia, no Maranhão, no Piauí, e também no Mato Grosso do Sul, algumas áreas no Mato Grosso, em que nós integramos a braquiária dentro da safra do produtor. Então, a safra não tem sido mais apenas aquela safra de milho. Ela tem sido uma safra integrada, inclusive em áreas de produção de algodão. O ganhador do SESB, do ano passado, na Bahia, ele integrou o milho com a braquiária, plantou o algodão e plantou a soja. Olha que fantástico! Ele melhorou as condições do solo dele, devido ao uso da braquiária, ele reduziu um pouquinho na produtividade do milho, só que ele aumentou muito a produtividade na soja, e o resíduo da adubação que ele deixou no algodão, ele plantou a soja. Ele teve uma colheita na fazenda dele, em torno de 7 mil hectares, de 82 sacos por hectare. Olha que é uma produtividade fantástica para uma área muito grande. E essa integração que ele teve da braquiária com o milho, o algodão no sistema e também a soja, quando ele colheu a soja, apenas na safra de soja, ele teve um retorno de mais de R$ 4,00 para cada real que ele investiu na produção dessa lavoura. Então, assim, isso dá um benefício muito grande devido ao manejo do sistema. E o produtor, quando ele coloca uma braquiária junto com o milho, ele tem que entender que, se ele perde um pouquinho de produtividade no milho, ele vai recuperar essa produtividade na soja, e depois ele vai recuperar com a ciclagem de nutrientes, porque ele vai passar a usar menos nutrientes na lavoura, ele vai recuperar devido ao fato dele não precisar usar muito herbicida, porque essa palhada vai ajudar a controlar essas ervas da linha, ajuda muito a dar uma maior sustentabilidade, uma maior estabilidade na lavoura em condições de veranico, porque essa braquiária ajuda a melhorar as condições estruturais do solo, fazendo com que esse solo armazene mais água. Então, os benefícios da braquiária, ele precisa ser visto dentro do sistema do produtor, e não apenas na safra de milho. Muito bem. E, bom, nesse sentido também, essa ferramenta importantíssima desse sistema integrado na agricultura vai trazer benefício também para a pecuária. Imagina-se que para o produtor que queira fazer uma integração de lavoura com a pecuária, essa é a ferramenta ideal, né, Sérgio? Nós temos uns resultados aqui que nos surpreendem. Quando nós colocamos a braquiária junto com o milho, e aí você colhe o milho, deixa a braquiária, aí nós entramos com o boi que nós chamamos de boi safrinha. Quando esse boi come essa braquiária, que às vezes ela está com a palhada, o volume de palha está até um pouco acima do que o produtor precisaria para poder plantar. Então, o boi ajuda a controlar um pouco esse volume de palha para facilitar o plantio, né? O interessante é que quando o boi come essa braquiária, o sistema radicular aprofunda um pouco mais. Isso melhora mais ainda as condições de solo. Então, olha só, nós vamos colher a soja, colher o milho, com a braquiária nós vamos alimentar o boi, e esse sistema, ele ajuda a melhorar essa raiz no solo, dando um resultado positivo para a safra seguinte. Então, é uma integração sustentável, uma intensificação com uma integração sustentável, que só traz benefício para o produtor. Eu não tenho dúvida de que esse é o caminho. Nós vamos cada vez mais partir para isso aí. Os produtores de algumas regiões de Goiás, eles já não estão mais usando a braquiária. Eles já estão usando o pânico. Eles colocam a população de pânico um pouco mais alto para evitar aquele entorceramento, né? Então, dá um volume de palha maior, dá uma condição de palha que facilita mais o plantio, as condições para o plantio, e eles têm mais benefício com o pânico do que tinham com a braquiária. A braquiária é um excelente começo para quem vai iniciar essa integração, mas normalmente esses produtores já estão partindo para o uso do pânico, que tem demonstrado resultados melhores do que somente a braquiária nessa fase inicial. Sérgio, eu queria aproveitar a sua presença aqui. Eu estou diretamente ligado a uma empresa de produção de sementes de capim, forrageiras, né? Que é a Risa Sementes. São agricultores ali da região de Unaí, em Minas Gerais, produtores de feijão, são os Irmãos Ferreira, do grupo IF, e eles empreenderam uma nova atividade, que é a produção de sementes de capim de alto nível de germinação. Eles estão produzindo lá no oeste da Bahia, Sérgio. Não sei se você tem conhecimento, eles estão produzindo mais de 10 mil hectares de sementes. É uma empresa que só tem dois anos e está produzindo uma semente realmente de alto valor de germinação. Como é que a Embrapa tem trabalhado nesse sentido de auxiliar também esses empreendedores que estão cultivando aí uma semente de alto nível para que eles possam também atender a essa necessidade, tanto da agricultura quanto da pecuária, com uma semente de alto vigor de germinação e de eficiência produtiva? A Embrapa tem recomendado que os produtores utilizem semente de confiança, né? Não só no sentido de você comprar e ter aquela espécie que você quer cultivar, né? Mas, acima de tudo, ter uma semente de alta qualidade sanitária. Por que isso? Porque se o produtor pegar uma semente, por exemplo, de braquiária, varrida, e essa semente vier de uma região que tem, por exemplo, nematóides, nematóides de cisto, ele pode estar inoculando ou distribuindo cisto de nematóide na fazenda dele. Então, a Embrapa recomenda que essa semente adquirida seja de uma empresa idônea, de uma empresa confiável, como esse grupo que você acabou de citar. Além disso, é muito importante você ter uma semente com uma germinação muito boa, um valor cultural muito bom, porque o produtor pode integrar essa distribuição dessa semente, inclusive no final da safra da soja. Se ele não for plantar o milho, como, por exemplo, em regiões como a Bahia, o Nordeste, em áreas que o clima não permite uma segunda safra, ele pode utilizar essa semente e distribuir sobre a soja no final do R6, né? Então, ele vai jogar, ela vai ser depositada sobre o solo. Quando se colhe a soja, esse capim já começa a germinar, ganhando um tempo, inclusive, melhorando as condições do sistema reticular do capim, né? Então, assim, precisa ser feito com semente de alta qualidade para que ela consiga germinar nessas condições de sobresemeadura, né? Então, a Embrapa, ela recomenda, sim, o uso de sementes confiáveis, né? De sementes que tenha por trás uma empresa idônea, né? Uma empresa de confiança, um grupo grande, como você acabou de falar, porque isso é muito importante para o produtor, né? Para evitar que ele acabe distribuindo, como eu falei, né? Nematóides, inclusive o nematóide cisto, se essa semente não é uma semente de confiança. Ô, Sérgio, e como é que a Embrapa está trabalhando aí na condução de pesquisa em relação às variedades de braquiária ou pânico? Existe pesquisa nesse sentido? A Embrapa tem um programa de melhoramento de forrageiras muito grande. É uma parceria que nós temos com a Unipasto, que é um grupo de sementeiros, né? Que se reuniram, formaram essa Unipasto, e ela, em parceria, a Unipasto, em parceria com a Embrapa, nós desenvolvemos um programa em que nós estamos selecionando braquiárias, pânicos. Agora, nós estamos lançando o Sarandi, né? Que é uma melhoria do antropólogo que nós já tínhamos. Então, nós já estamos lançando, que é o Sarandi, e ele é muito eficiente para o pastejo, né? Tem uma procura muito grande. Então, esse programa, com essa parceria, ele vem desenvolvendo braquiárias, pânicos, para serem disponibilizados para o produtor, né? Dessa forma, nós vamos ter semente confiável, Semente de alta qualidade, porque a Embrapa tem uma dificuldade nessa parte de comercialização. Então, quando nós fazemos essa parceria com os produtores de semente, nós temos condição de desenvolver o material genético, e esses produtores de semente, nessas empresas, fazem a distribuição para os produtores interessados. Não só para os pecuaristas, mas hoje, uma grande procura tem sido dos agricultores para fazer essa integração que nós acabamos de falar aqui, né? Dos pânicos, das braquiárias, e também, hoje, nós estamos usando o estilosante, né? Em algumas áreas, também, dentro desse mix, em alguns lugares, inclusive, Guandu está sendo utilizado também. Então, existe uma combinação de espécies que é feita em função da necessidade do produtor, né? Dependendo da necessidade, nós fazemos a indicação da melhor espécie que ele deve usar. Inclusive, no mix com a crotalária, com o nabo forrageiro, trigo morisco, né? E outras espécies de plantas de cobertura que tem disponível no mercado. Muito bem. O Sérgio, você falou aí da seleção, né? De variedades que a Embrapa trabalha, né? Em termos de todas as culturas. Eu queria que você falasse um pouco, então, desse ganhador de produtividade mundial de trigo é um brasileiro, é o Paulo Roberto Bonato, lá de Cristalina. Ele está produzindo trigo no centro-oeste brasileiro, embaixo de pivô, mas é a variedade BRS264, é isso, né? BR264? Exatamente. Quando eu comecei a trabalhar na Embrapa, lá no final dos anos 70, no início dos anos 80, eu trabalhei também junto com o programa de trigo com o doutor Adi, né? Depois nós tivemos outros melhoristas que trabalharam. Hoje, o pesquisador que coordena esse programa na Embrapa é o doutor Júlio César Albrecht. Ele que foi quem selecionou essa variedade, né? O BRS264, que é um trigo melhorador, ele tem uma qualidade industrial fantástica para a indústria, né? E a produtividade dele é uma produtividade muito alta, com pouco uso de água, ele consegue ter produtividade muito alta. E o Paulo Bonato, ele superou o seu próprio recorde, né? Ele já vem, é a terceira vez que ele supera isso. Ele iniciou com 140 sacos, depois foi para mais de 140, quase 150 sacos, e agora ele produziu 160,5 sacos de trigo. Eu vi a filmagem da colhedeira, né? Aquilo é de encher os olhos assim, porque é uma quantidade de trigo muito grande, sabe? E o Brasil precisa disso, né? Nós importamos mais de 50% desse trigo. E a Embrapa tem algumas variedades de trigo, né? Tem o 404, que é um trigo usado para o cultivo em sequeiro, não é irrigado, a utilização de água dele é muito pouca, algumas chuvas que caem depois da semeadura, ele já consegue se estabelecer muito bem, com produtividades acima de 3 mil quilos nessas condições de sequeiro, né? Nós temos o 394, que é um trigo também de excelente qualidade, com altíssimo potencial produtivo, resistente ao acamamento, mais resistente também a brusone, né? Brusone em alta temperatura são problemas para a soja, mas assim, o uso dessas tecnologias que nós falamos antes, que são tecnologias que não são tão inovadoras, mas pelo menos os produtores têm usado mais, né? Que é essas tecnologias que ajudam a condicionar melhor o perfil de solo, e também o uso de semente de alta qualidade, plantio na melhor época, uma alta qualidade de plantio, um manejo adequado de irrigação, fez com que o Paulo Bonato atingisse essa marca fantástica, né? De 160 sacos. Isso mostra um grande potencial da região do Cerrado para a produção de trigo, mostrando que se nós tivermos políticas públicas voltadas para motivar o produtor, né? A produzir trigo, com certeza nós vamos superar essa necessidade aí que nós temos, inclusive, pode ser que a gente tenha trigo, inclusive, para exportar para os países que necessitam desse grão, né? Muito bem, a gente fica muito feliz em poder compartilhar dessa conquista sensacional aí da agricultura brasileira, do agricultor o Paulo Roberto Bonato aí, batendo recorde sobre recorde no trigo, é só lembrando, né? Quem não sabe a produtividade média no Brasil do trigo não passa de 50 sacas por hectare, é isso, né, Sérgio? Exatamente, ele produziu quase três vezes a nossa produtividade, sabe? E nas regiões tradicionais de trigo, né, dificilmente se alcança uma produtividade a mais que isso e aqui no Cerrado, essa marca, ela foi mais de duas vezes, né, a média dos bons produtores das regiões tradicionais. O Paulo Bonato, ele também é um excelente produtor de feijão, de soja, de milho, né? Então, assim, ele tem um manejo agronômico altamente eficiente e faz parte do nosso grupo dos top farms, né, que é aqueles melhores produtores que nós temos acompanhado aqui na região com esse manejo de biológicos, com esse manejo utilizando uma genética mais adequada, um manejo mais regenerativo, né, dando uma sustentabilidade maior e uma condição assim que faz com que o produtor consiga fugir dessas condições adversas do clima, né? Nós sabemos que luz é um fator importante para a produtividade, então, se nós armazenarmos a água no solo e tiver luz, a produtividade aumenta, então, o produtor tem que estar de olho nisso, armazene a água da chuva no solo e aproveite essa luz para aumentar a produtividade. Tá certo. Ô, Sérgio, vou pedir mais um tempinho seu aqui para a gente conversar sobre um último tema, você amanhã participa de um evento chamado Prosa Técnica, né, levando o seu conhecimento para o combate ao enfesamento do milho. Nós já havíamos falado sobre isso no começo do ano, esse assunto parece que morreu, dormiu um pouquinho, mas ele volta com força agora quando nós iniciamos uma nova safra. Quais são as suas dicas, né, quais são as observações que a Embrapa faz em relação ao combate ao enfesamento do milho, Sérgio? Nessa fase que nós estamos, que já estamos próximo do plantio do milho verão, o produtor tem que estar muito atento para controlar esse milho tiguera, porque é ali onde ficam as cigarrinhas, né, e normalmente elas transmitem os molecutes que são uma espécie de bactérias que causam o enfesamento no milho para essas plantas voluntárias, essas plantas isoladas e toda a cigarrinha que chega nessa planta ela acaba se contaminando. Então, nas primeiras safras, nas primeiras lavouras plantadas, elas já vão para essas lavouras transmitir os enfesamentos e dessa forma se inicia um ciclo que na safrinha, que é a área mais plantada de milho no Brasil, nós não vamos conseguir controlar. Então, é importante o produtor tomar algumas medidas de controle, iniciando pelo controle dessas plantas voluntárias de milho, depois, utilizando alguns híbridos que sejam mais resistentes aos enfesamentos, utilizando um bom tratamento de semente, o que pode dar uma proteção de quase 30 dias, atrasando a infecção dessas plantas pelo enfesamento e depois fazendo o manejo com os químicos e também com os biológicos, hoje nós temos resultados fantásticos de biológico para controlar a ninfa de cigarrinha e juntamente com os químicos até próximo do penduamento que é o momento em que essa lavoura precisa ficar protegida porque quanto mais tarde ocorre a infecção, menores são os prejuízos. Então, o produtor tem que ficar atento porque não adianta só ele querer matar as cigarrinhas, ele tem que controlar o milho tiguera que é a planta que vai ser hospedeira da cigarrinha e também dos molecutes e ele tem que estar atento nisso. amanhã às nove horas lá no auditório da Água Brasília nós estaremos fazendo essa prosa técnica que é uma ação integrada da Embrapa com a Emater, os extensionistas da Emater e os produtores. Esse tripé aí, pesquisa, extensão e produtor. Isso é uma prática que nós já estamos adotando inclusive com a sugestão de melhoria para o cultivo de soja, de algodão, de milho, de trigo e agora nós vamos usar essa parceria também para ajudar o produtor no controle dos enfesamentos e da cigarrinha no milho. Nós temos certeza que com essa união nós nos fortaleceremos e o produtor vai conseguir fazer o que ele faz de melhor, que é produzir alimento e oferecer esse alimento com um preço bom para o cidadão. Muito bem. Tá bom, Sérgio. a gente teve uma longa conversa aqui hoje com o Sérgio Abud da Silva que é da área de transferência de tecnologia da Embrapa falando lá de Brasília. Ô Sérgio, suas considerações finais aí e eu queria então uma observação sua do que você espera para essa nova safra 2021-2022. Vamos bater um novo recorde? Nós esperamos que sim. Na verdade, todo ano é uma condição nova. Então, o que é normal é nós termos condições adversas de distribuição de chuva. Então, nós sempre falamos para os produtores não deixe de investir na qualidade estrutural, química, física e biológica do seu solo. É aí que está toda a sustentabilidade do seu negócio. Você vai escolher uma variedade adaptada, uma semente de alta qualidade, fazer um bom tratamento de semente e fazer um bom plantio nesse solo. A partir daí, nós não conseguimos agregar mais produtividade. O que nós vamos fazer é tentar garantir que aquilo que nós planejamos a gente consiga colher. Então, o que é fundamental para que a gente atinja as altas produtividades é iniciar com um bom preparo do solo, a escolha de uma genética adaptada, uma semente de alta qualidade, um tratamento de semente muito bem feito com o uso dos biológicos e uma semeadura de alta qualidade. Eu estive conversando com os produtores essa semana e os produtores estão ansiosos para começar o plantio. lembrem-se, se você colocar a semente no solo e tiver pouca água, essa semente vai cozinhar nesse solo, ela não vai germinar, ela vai perder vigor e nós teremos plantas que não vão atingir as produtividades. Então, controlem essa ansiedade, segurem, façam um plantio de alta qualidade, porque a lavoura boa ela começa com um bom plantio. Então, plantem bem, plantem na hora certa, escolha a melhor variedade que eu tenho certeza que nós atingiremos novos recordes de produtividade, mesmo nas condições adversas que nós estamos enfrentando ano após ano. Utilize essas tecnologias, eu tenho certeza que nós vamos reduzir as perdas de produtividade e vamos ter uma agricultura muito mais sustentável, trazendo muito mais renda para o produtor. Muito bem. Sérgio Abud, trazendo seus conhecimentos aqui para o Notícias Agrícolas e também para o quadro Agricultura Sustentável do programa Tempo e Dinheiro. Sérgio, eu agradeço a sua presença, mais uma vez, a gentileza de nos atender trazendo aí as suas informações sobre as inovações e as tecnologias que a Embrapa vem desenvolvendo para a melhoria da nossa agricultura, falando principalmente de agricultura sustentável e também aí dos produtores que estão batendo recordes de produtividade utilizando sementes melhoradas pela Embrapa e também falando do combate ao enfesamento. Convido a todos para participarem da prosa técnica amanhã às 9 horas. O Sérgio Abud vai falar sobre os desafios no combate ao enfesamento do milho. Sérgio, obrigado pela presença mais uma vez, amigo. Contamos com você em breve. Um grande abraço. E para vocês que estão nos acompanhando aqui no site Notícias Agrícolas, fiquem conosco, tem mais informações. Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, arroba Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, arroba Norte Agri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial. Notícias Agrícolas, só pra não perder pensamentos do milho. Abertura